O motopatrulhamento e a força tática conseguiram recapturar um dos fugitivos da cadeia de Piripiri. José Augusto, de 28 anos, estava preso por violência doméstica e foi encontrado na zona rural da cidade, na comunidade Xandebaixo. José Augusto se encontrava preso por violência doméstica e por ter praticado também outros delitos. E assim que fugiu, José Augusto já se dirigiu à casa da sua esposa e já ameaçou de morte. Onde que a mesma chegou a prestar um BO aqui no distrito, mas hoje com o apoio do motopatrulhamento, força tática, a gente conseguiu botar esse elemento novamente na cadeia. Antes de fugir, ele estava preso desde o dia 17 de março, após bagunçar em casa e ser enquadrado na lei Maria da Penha. Após a fuga, enviou mensagens e ligou ameaçando a ex-esposa. Ela fez a nova denúncia. Ele nega. Não sabia do meu filho como é que estava. Só que ela ficou com medo. Aí ela foi e falou isso, que eu estava ameaçando ela, mas não ameacei ela não. José Augusto disse ainda que planejava se entregar e que iria mudar o rumo de sua vida. Eu ia me entregar. Minha mãe me mandou me entregar. Foi quando os policiais chegaram lá e eu me entreguei. Você ia se entregar quando? Mas eu ia me entregar hoje, lá no fórum. José Augusto já se encontrava com a mala feita e com a passagem dele já para o Maranhão. Mas, como eu te falei, devido ao serviço ser um serviço bem realizado, com sucesso, a gente conseguiu efetuar a prisão dele sem maiores problemas e recambiá-lo novamente ao distrito policial. Eu não quero fugir, não. Eu só quero mesmo que a justiça, depois de um dia, me dê uma oportunidade para me sair e continuar a minha vida. Eu tenho só 28 anos e eu creio que vou ter uma oportunidade na minha vida de outra vez.